Eu aprendi com a minha mãe alguns pontos, com 10 anos, e os outros, a minha mãe realmente só ensinou o que a gente não conseguiu entender, eu e minhas duas irmãs. E a gente aprendeu mais olhando, ela fazendo, e quando ela se levantava para ir olhar a panela no fogo, a gente ia lá e mexia no tia dela. Se ela não reclamasse, é porque estava certo. Minha mãe, tanto ela pescava, como ela fazia o filé, e ela engomava para a maioria das artesãs daqui do Pontal. E então, enquanto isso, ela engomava, a gente ia ajudando ela nas encomendas. Que peça você está fazendo agora? Eu estou fazendo jogo americano. O que você pensa quando está fazendo o seu trabalho? Eu penso que o trabalho da gente poderia ser mais valorizado, que no meu ver ainda não chegamos naquele limite que a gente quer.